De noite e de dia, a luz que nos guia É nossa mãezinha, queridinha Nosso anjo bom, nos guarde e entende Vigia e atende Mamãe abençoa, meiga e boa Anjo bom Mamãezinha querida Nós deixamos cantando Este dia saudando Com carinho e cor Desejamos, querida Que este dia de sonho Seja como um sonho De paz e esplendor Nos guarde e entende Vigia e atende Mamãe abençoa, meiga e boa Anjo bom Mamãezinha querida Vigia e atende De paz e esplendor Vigia e atende Vigia e atende Vigia e atende